Olá meus queridos, hoje é o nosso 13º dia juntos aqui no Cenáculo com Maria e o Espírito Santo. E é uma alegria ter você aqui comigo, nesta oração maravilhosa, que já tem produzido muitos frutos, tenho certeza, em nossas almas. Iniciemos este 13º dia juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste momento, feche os seus olhos e peça a Nossa Senhora e ao Espírito Santo a graça que você necessita alcançar nesta oração. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Décimo terceiro dia, a renovação no Espírito. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 3 O Santo Espírito de Deus quebra as correntes mais rígidas. Ele nos liberta de todas as amarras, os vícios e as prisões da alma. Quando damos a permissão ao Espírito do Senhor de se mover em nosso ser, então damos a Ele as chaves do nosso ser, permitindo que transforme o nosso íntimo em santuário. Onde Ele residirá, e assim, tudo em nosso existir se renovará. Dou testemunho de que o Espírito de Deus se uniu ao meu Espírito. E desde então, olho para a vida com contemplação. Não me amedronto, nem me entrego às dificuldades. Eu sei que uma força maior rege o meu ser. Eu permiti que o Santo Espírito fizesse de mim, segundo a vontade de Deus. Desde que a sombra do paráclito me abraçou na anunciação, Ele nunca mais se apartou de mim. Sempre conduziu minhas atitudes, colocou palavras sábias em minha boca, preparou os caminhos que eu deveria trilhar. O Espírito Santo me deu coragem, fez com que, no tempo de Deus, eu percebesse e aceitasse o plano que o Altíssimo tinha proposto para mim. Fez-me compreender as coisas passadas, faz com que eu tenha discernimento no presente e prepara o meu coração para o futuro. A alma da minha alma é o Espírito Santo, que me conduz e, por isso, eu não temo coisa alguma. Renovo diariamente minha consagração a Ele, dizendo, Aqui tens tua serva, Espírito Santo de Deus. O meu ser é teu. Podes agir em mim livremente. A minha vida é tua vida. Prepare para hoje o que devo viver. E assim, em paz, viverei e feliz eu serei. Amém. Reflexão Não tenha medo de consentir que o Espírito Santo seja hóspede de sua alma. Dessa forma, Ele não será só uma visita, mas será um com você. A sua alma estará em matrimônio perpétuo com Ele. Oração final para todos os dias. Deus, Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço, por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, em oração, que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo, que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo, totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso Filho, vosso amigo, vosso servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que Ele reine em mim, pois Ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que Ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus, todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.